Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem? Estamos no ar ao vivo pra toda Santa Catarina. A partir de agora você fica com as notícias aqui do nosso estado, aí da sua cidade, da sua região. Oi Maria, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia pra quem tá em casa. É isso, ficamos juntos até o Mi 5 com muita informação pra vocês. Alegria ter você aqui com a gente. Obrigado por escolher o SBT pra ficar muito bem informado. A gente vai passar as próximas duas horas aqui mostrando tudo o que acontece no nosso estado. Então, vamos ver os destaques de hoje. Em São Bento do Sul, incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica. Veja as imagens. Impressionantes, não é mesmo? Vamos mostrar pra você o combate às chamas e também a investigação. O que teria provocado este incêndio. E a Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta quarta-feira pra combater o crime de descaminho na região oeste do estado. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Chapecó. O SCC está com uma série de reportagens do contorno viário na Grande Florianópolis. Uma obra tão esperada na região. Bom, o episódio de hoje é sobre os impactos na indústria depois que a obra for liberada na sexta-feira. E no SCC Esporte, os gols das oitavas de final da Copa do Brasil e também Olimpíadas de Paris, o Brasil está na final do futebol feminino. Fernando, eu também vou trazer os detalhes da previsão do tempo e a gente vai falar, inclusive, daquela possibilidade de neve na região serrana e para os próximos dias. Fique com a gente. Estamos no ar. Alô, Criciúma! Bom dia, Blumenau! Como é que está Joinville, Chapecó, Lages, Grande Florianópolis? Alô, Balneário! Bom dia, Balneário Camboriú! Alô, Camboriú! Tudo certo por aí? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Até umas 5 as notícias aí da sua cidade, da sua região. Tem um repórter nosso por aí. Maria, vamos abrir com uma previsão no tempo, mas a pergunta, que história é essa de neve, Maria Estela? Pois é, Fernando. A partir de amanhã a gente vai ter uma queda significativa nas temperaturas e aí você já sabe. Frio, mais serra catarinense, mais instabilidade, a gente pode sim ter neve. Mas a gente vai trazer os detalhes em instantes para vocês daqui a pouquinho aqui no SCC Meio Dia. Temos imagens? Vamos dar uma espiadinha lá fora? Eu vou trazer para vocês que hoje a gente já tem mudança no tempo. Estamos vendo aí imagens do mirante de Joinville? Não dá para ver quase nada por conta dessa neblina, desse nevoeiro que a gente tem mostrado aí, esse fenômeno que está acontecendo aqui em Santa Catarina com bastante frequência nos últimos dias. Vamos dar uma olhadinha agora. Blumenau, região do Vale do Itajaí. Por lá a gente tem um solzinho querendo aparecer mais, entre nuvens ainda, mas também com as temperaturas subindo bastante. Região do Vale hoje é que mais esquenta, viu? Vamos agora. Balneário, Itajaí. Itajaí, imagens na sua tela de Itajaí, região do litoral norte, também com um dia mais nublado, uma quarta-feira ali com muitas nuvens, mas por enquanto não deve passar disso. Agora Chapecó na sua tela também, com esse tempo mais nublado, a gente tem a cobertura de nuvens, mas ainda assim um céu azul lá atrás querendo aparecer ainda com a presença do sol neste dia de hoje. Mas deixa eu falar para vocês que hoje já temos sim mudança no tempo aqui em Santa Catarina. A chegada de uma frente fria traz condição de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde, começando pelas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Então desde o extremo oeste até o litoral sul. Nessas regiões a gente já tem o tempo começando a mudar agora no período da tarde. Depois essa chuva vai se espalhando para a grande Florianópolis, Vale do Itajaí, à noite, então por aqui já deve chover à noite. E nessa quarta ainda temos as temperaturas mais altas, principalmente aqui para o nosso litoral. Eu disse para vocês, onde mais esquenta, a região do Vale, máxima de 29, 30 graus por lá. Região Norte com 27 de máxima hoje, Grande Floripa também com 27, região Sul já com mais nebulosidade, a máxima é de 24. 24 também no Planalto Norte, 23 região Serrana, Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste com 22 graus de máxima. Diz para vocês que daqui a pouquinho a gente vai falar dessa possibilidade de neve. Então aguenta aí, em instantes a gente vai falar para quem quer se organizar para subir a serra, quem sabe conseguir conferir uma neve nos próximos dias, aguenta aí em instantes. Porque agora a gente vai falar de esporte com a Dominique que está chegando aqui. Bom dia, Domi. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Final de semana eu peguei praia e agora vai vir essa onda com até neve, Maria. Que loucura. Santa Catarina, Dominique. Então tá bom, então a gente fala de esporte, porque nessa terça-feira começamos as partidas de volta da Copa do Brasil. O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0. O único gol do jogo saiu nos acréscimos do primeiro tempo com o Lucas Piton. E ainda hoje é claro que a gente vai falar da classificação da seleção brasileira feminina de futebol. que não só passou pela Espanha, como amassou. O resultado, 4 a 2. E também vamos falar da final do skate. Já temos três brasileiros classificados para a grande decisão. E Pedro Barros, que é aqui de Florianópolis, está entre eles. Então a gente cruza os dedos que daqui a pouquinho tem final. E eu trago tudo aqui no SCC Esporte. Claro que a gente fica torcendo pelo Pedro, né, Maria? Então, Pedro que nas últimas Olimpíadas ele conquistou a medalha de prata. Então tá aí, gente. Podemos sair com uma medalha. Temos três brasileiros na final. A Dominique vai seguir acompanhando ali em instantes. Ela traz aqui ao vivo no meio-dia. Obrigada, Domi. Até já. Até já. Fernanda, agora contigo. Vamos lá. Vamos lá, Maria. Chamar os nossos repórteres para o trabalho. Porque tem muita informação em todas as regiões aqui de Santa Catarina. Eu preciso abrir com as imagens impressionantes deste incêndio em uma indústria aqui do nosso estado. Olha o tamanho só deste incêndio, o tamanho das chamas que tomaram conta desta empresa de São Bento do Sul. Grandes proporções mesmo este incêndio. A fábrica completamente destruída. As imagens impressionantes. Eu já vou conversar direto com o nosso repórter Luiz Felipe, que está lá no Norte Catarinense e tem mais detalhes. Conta para a gente como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros e também o que a investigação já aponta como possíveis causas deste incêndio, hein, Luiz? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Boa quarta-feira a todos. Pois é, Fernando. Este incêndio começou por volta das 3 horas da manhã ali na cidade de São Bento do Sul. Mais precisamente no bairro Mato Preto, na Estrada Geral Fundão. Este incêndio acabou atingindo o parque de produção de uma fábrica de imóveis. Este incêndio foi controlado por volta das 3, das 6 horas da manhã, ou seja, 3 horas de bastante trabalho do Corpo de Bombeiros. Foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros de outras cidades, tais como Campo Alegre e Rio Negrinho foram auxiliar para apagar este incêndio que acabou acontecendo. E a família dona desse parque de produção, proprietária desse parque de produção, dessa loja de imóveis, falou agora há pouco nas redes sociais que foi perdido absolutamente tudo. Os materiais, a fábrica e também os maquinários que eram usados nas fabricações desses imóveis. Não se sabe ainda a origem desse incêndio e também não houve feridos. Afinal, de madrugada não tinha ninguém trabalhando no momento nessa fábrica ali em São Bento do Sul, mas tudo foi perdido nesse incêndio de grande porte que ocorreu aqui no norte do estado. Fernando Bachado, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz, pela informação. Incêndio que destruiu uma empresa, uma fábrica lá no norte catarinense. Olha, daqui a pouco o Roberto Azevedo conta pra gente os candidatos para as eleições 2024 em São José. Sim, a cidade já se organiza também para o pleito eleitoral com as definições dos candidatos. Ainda hoje, na política, primeiro tem que esperar eu ir aqui. Daqui a pouco, a informação pra você ao vivo aqui na tela do SBT. O GAECO realizou nesta terça-feira a Operação Abra contra uma organização criminosa especializada em furto e roubo de veículos. A Polícia Rodoviária Federal também participou. Cris Pinheiro, bom dia pra você. Traz pra gente todos os detalhes no SBT. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Bom dia, foram aí cumpridos vários mandados, viu, Fernando, de apreensão em nove cidades de Santa Catarina, entre elas Balneário Camboriú. A Operação Abra foi organizada, como você falou, pelo GAECO, que é o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado da Polícia Civil. Os agentes cumpriram 44 mandados de busca e foram apreendidos diversos veículos que já vinham sendo investigados. A operação é contra uma organização criminosa que atua no furto, roubo de veículos, receptação e lavagem de dinheiro. Para o cumprimento desta operação foi necessária a participação de especialistas da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Científica de Santa Catarina. Eles atuaram na verificação de exames periciais dos veículos, peças e componentes eletrônicos. A partir de agora, Fernando, os auditores fiscais da Secretaria do Estado vão fazer análise da situação tributária junto ao fisco estadual desses veículos e peças apreendidos aí pelo GAECO. As investigações prosseguem em segredo de justiça e as demais cidades que receberam a visita dos agentes foram Criciúma, Araranguá, Issara, Cocal do Sul, Uruçanga, Morro da Fumaça, Tubarão e Joinville. A Força-Tarefa é composta aí pelo Ministério Público de Santa Catarina, Receita Federal e demais órgãos de segurança aqui do Estado. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris. Sempre com a gente, direto de Itajaí, Operação Abra do GAECO. E ela acompanhando a operação. Bom, a Polícia Federal realizou uma operação na manhã desta quarta-feira para combater o crime de descaminho na região oeste do Estado. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Chapecó. O Felipe Bastos está chegando comigo ao vivo e tem todos os detalhes desta operação. Qual produto, hein, que está em questão? O descaminho era envolvendo qual tipo de mercadoria, hein, Bastos? Bom dia. Muito bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todo mundo que acompanha o nosso SCC Meio Dia. Vários produtos eletrônicos que não tinham registro de procedência estrangeira foram apreendidos na manhã de hoje, aqui em Chapecó, na Operação Direct CCO, que foi deflagrada pela Receita Federal do Brasil, junto com a Polícia Federal aqui da cidade de Chapecó. O objetivo, como tu falou, Fernando, muito claro, de combater o crime de descaminho, que é a comercialização de mercadorias estrangeiras que entram de forma clandestina aqui no país. Na manhã de hoje, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências e também estabelecimentos comerciais aqui de Chapecó. A justiça ainda decretou a indisponibilidade de bens dos investigados e o valor ultrapassa aí os R$ 728 mil. As investigações começaram em abril desse ano, após a Receita Federal receber informações de que smartphones, videogames, computadores e outros eletrônicos de procedência estrangeira estavam sendo vendidos pela internet. Todos os investigados vão ser indiciados pelos crimes de descaminho e a associação criminosa, podendo pegar uma pena de cinco anos de prisão. Até o momento, aqui em Chapecó, ninguém foi preso nessa operação. Fernando. Grande Bastos, obrigado, obrigado. Operação contra o descaminho, lá na região oeste catarinense. Vamos autorizar o caso da BMW, você lembra? Eu trago pra você, é o motorista de uma BMW que é suspeito de ter provocado um acidente contra um motociclista. Briga no trânsito, ele teria atropelado de propósito o motociclista. Atropelado não, porque atropelado é só quando é pedestre. Se é bicicleta, já é acidente de trânsito, já é uma colisão. Então ele teria, literalmente, provocado o acidente jogando a BMW contra o motociclista. A polícia está à procura. Inclusive, bateu na casa dele, mas não encontrou. Vamos ver as novidades desse caso com o PC que está ao vivo na tela de Santa Catarina. Diga lá, PC. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Olha só, Fernando. O delegado Bruno Fernando, que é o responsável pela investigação, informa que até o momento o motorista da BMW não compareceu à delegacia. O delegado, que é o responsável pela divisão de investigação criminal, não confirmou, portanto, o que o advogado de defesa do dono do carro de luxo informou através de uma nota divulgada impressa. O escritório de advocacia contratado para defender o motorista da BMW emitiu na noite de ontem uma nota imprensa que diz o seguinte, afirma que os fatos da madrugada do dia 5 de agosto não ocorreram conforme vem sendo divulgado pela mídia. É o que diz a nota do escritório de advocacia e que será devidamente comprovado ao longo da investigação, afirma a nota, que diz ainda que o condutor da BMW já compareceu à delegacia e que está à disposição das autoridades para colaborar com a justiça. Esse fato aí do comparecimento não é confirmado pelo delegado Bruno Fernandes. Bom, o homem procurado, Fernando, tem 35 anos e é corretor de imóveis aqui em Blumenau. Ele dirigia o carro de luxo que atingiu a motocicleta na rua Benjamim Constante. Imagens de uma câmera de segurança mostram que o motorista fugiu sem prestar socorro. E pelas imagens é possível ver ainda que o motorista está com a janela do automóvel aberta e olha para o motociclista caído antes de fugir. Isso a gente mostra nas imagens aqui no SCC Meio Dia. O motoboy, que fazia entregas no momento do acidente, sofreu apenas escoriações pelo corpo. A vítima disse à polícia que foi perseguido pela BMW e que momentos antes do acidente, ele ultrapassou o automóvel e parou em um poço de combustíveis. O motorista também foi ao estabelecimento comercial e teria reclamado da ultrapassagem. Na sequência, passou a seguir o motociclista até o momento em que teria cometido o acidente. O motorista do carro de luz, Fernando, teria se irritado depois de ser ultrapassado pela moto, segundo a polícia. E olha só, Fernando, mais um detalhe que a polícia revelou. Quando parou no posto de combustíveis, o motorista da BMW, além de questionar o motoboy, também comprou uma caixa de cerveja, segundo o delegado Bruno Fernando. Para ele, para o delegado, o acidente foi proposital, intencional. E o delegado também confirmou essa informação, que o motorista da BMW comprou uma caixinha de cerveja. Agora o desafio das autoridades é comprovar se foi apenas um acidente ou um crime de trânsito. Desatenção ao volante ou direção criminosa. É o que a investigação é que o inquérito policial vai tentar descobrir e revelar, Fernando, o que aconteceu de fato naquela madrugada do dia 5 de agosto, enquanto o motoboy estava trabalhando e o motorista da BMW estava passeando. Fernando. PC, muito obrigado. No passado, novas informações, trabalho de apuração do PC junto à polícia civil e a polícia investigando o motorista desta BMW, que teria provocado o acidente contra o motoboy. Vamos seguir. A Maria já está por aqui com outras notícias. A gente vai com informações da região serrana agora. Em Lages, a Secretaria do Meio Ambiente realizou uma limpeza no calçadão da Praça João Costa, bem no centro da cidade, por conta de uma infestação de pulgas. Xayna Marcon está ao vivo com a gente e vai explicar essa história. Bom dia, Xayna. Oi, Maria Esther. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Lages, nessa madrugada, realizou uma intensa limpeza aqui no calçadão, aqui na Praça João Costa, bem no centro da cidade, onde circulam todos os dias milhares de pessoas por aqui. E essa limpeza foi em decorrência de uma infestação de pulgas aqui no calçadão. A gente sabe que também o local é frequentado por muitos cachorros abandonados, muitos cães, que circulam aqui na região também. E aí isso trouxe, então, essa infestação de pulgas aqui para o calçadão. Uma moradora aqui de Lages, ela ligou lá na Rádio Clube, conversou com a nossa equipe, com os repórteres lá da Rádio Clube, relatando que ela estava passando com a filha dela pequena aqui no calçadão. E aí a menina foi severamente atacada pelas pulgas, inclusive ela teve que levar a criança no médico por causa que ela é alérgica às pulgas. E aí teve que fazer, então, um tratamento por conta desse ataque das pulgas aqui no calçadão. Porque aqui também tem um parquinho e as crianças frequentam muito aqui a região aqui do calçadão da Praça João Costa, onde tem esse parquinho. Então, essa menina foi atacada e a moradora ligou na Rádio Clube e contou, então, para a nossa reportagem a questão aí de que ela tinha sido atacada pelas pulgas. E aí a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para relatar o assunto. E a Secretaria fez uma investigação e realmente constatou que o local estava infestado de pulgas por conta dos cachorros que circulam aqui pela região central da cidade. Aí nessa madrugada, então, foi feita essa limpeza e o diretor de serviços públicos do Meio Ambiente, o Marcos de Lima, enviou um vídeo para a gente e falou, então, dessa limpeza que foi feita por aqui. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos aqui hoje pela manhã, desde as 5h30 da manhã, fazendo a limpeza do calçadão. Aí estamos lavando todo o calçadão aqui com produto, com cloro misturado aí na água, né? Para dar aquele aspecto melhor aí de limpeza e melhor qualidade de vida aí para o pessoal que está sempre passando por nosso calçadão, que é muito movimentar. Então, foi feita essa limpeza aí com os produtos pesados aí para acabar com essa infestação de pulgas. E, claro, também já dá uma limpeza, fazer uma limpeza aqui no calçadão, onde circulam milhares de pessoas todos os dias. É um local aqui onde o pessoal também para para descansar durante o período do almoço, o pessoal que trabalha aqui no comércio. E, como eu falei, aqui no parquinho também as crianças circulam muito por aqui, os pais com as crianças por causa do parquinho. Então, a Secretaria do Meio Ambiente fez essa limpeza e aí você, morador aí do seu bairro aqui de laje, se você, então, tiver algum problema com relação a isso, também entra em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, que o pessoal vai lá e faz, realiza a limpeza também, para que não ocorra como aconteceu aqui no calçadão. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, China? E que essa limpeza, de fato, resolve esse problema da infestação de pulgas, né? A gente vai seguir de olho, viu? Obrigada pelas informações direto da Serra Catarinense. Fernando, Roberto? 11h35. Roberto aqui, porque a gente hoje exibe mais uma reportagem da série Contorno Viário Grande Florianópolis. Desta vez, Roberto, a nossa repórter Júlia Matos vai abordar os impactos nas indústrias catarinenses. Com a logística agora fortalecida, com essa nova ferramenta chamada Contorno Viário. Um impacto importante não só para as indústrias de Santa Catarina, mas também para os estados vizinhos, Rio Grande do Sul, Paraná e todo o Brasil, né, Roberto? Bom dia. Bom dia. A gente, às vezes, esquece que Santa Catarina tem uma das atividades portuárias mais importantes do país. São quatro grandes portos no nosso litoral, começando lá em Bituba, depois Itajaí, São Francisco e ainda temos Navegantes, que aí Itajaí e Navegantes seria uma rota só, mais São Francisco e lá na ponta é Itapuá. Na realidade, são cinco portos. E este tráfego de carga é feito também pela Grande Florianópolis, passa por aqui. E este tráfego agora vai ser desviado pelo Contorno. Mas vamos ver, é uma boa notícia, né? De qualquer maneira, se melhorar a logística, diminuir o custo e valorizar a rapidez na entrega, é melhor ainda. Ainda hoje, a reportagem completa da Júlia Matos e o Roberto também destaca novas cidades com relação ao pleito eleitoral, os candidatos que vão se definindo. Hoje, a gente destaca aqui São José, já, já, né, Roberto? São José e depois vamos falar de Rio do Sul ainda, porque nas duas há novidade. Teve gente que virou abóbora e teve gente que virou vice do candidato. Muito bem. É quase virar abóbora. Daqui a pouco, então, você que está na Grande Florianópolis, na região do Vale, hoje a gente descobre, então, quem são os candidatos de momento para as eleições 2024. São José, Rio do Sul, já, já, com Roberto Azevedo. A cidade de Chapecó, na região oeste, recebeu uma importante etapa de um ciclo de palestras sobre a violência contra as mulheres. Foi agora pela manhã, viu? Forças de segurança do município estiveram reunidas no centro de eventos para acompanhar este debate. Vou chamar o Bastos novamente para a tela, porque ele tem detalhes. Diga lá, Bastos. É isso aí, Fernando. Um assunto extremamente importante, relevante, e a gente precisa falar sobre esses casos que, volta e meia, a gente noticia, e que são muito tristes, que é a violência contra as mulheres. Por isso, polícia militar, polícia científica, bombeiros e também polícia civil estiveram reunidos no centro de eventos, agora pela manhã, para discutir como agir nesses casos que, infelizmente, vem causando muita preocupação. Aqui na cidade de Chapecó é um número bastante alarmante dessas ocorrências de vítimas, mas de violência, na verdade, contra as mulheres. Eu conversei com a comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Chapecó e ela contou mais detalhes para a gente sobre a importância desse evento e também sobre os casos de feminicídio que continuam atrapalhando, e muito, aqui a cidade de Chapecó. Vamos acompanhar. A violência, então, ela constitui inúmeros fatores, e não só a violência física. Conforme está ficando bem claro aqui no ciclo de palestras, a gente identifica que ela se inicia de uma forma muito sutil, e por vezes ela vai aumentando até culminar, por exemplo, no feminicídio, que é a morte da mulher em razão do gênero dela. A finalidade nossa é justamente evitar, é cortar esse ciclo da violência já no início, quando começaram os primeiros indícios. Então, a gente orienta para que todas as mulheres se procurem. São muitas as formas de acesso dela para ingressar nas instituições. A finalidade aqui é que elas tenham conhecimento de que existem vários trabalhos para que possam dar esse suporte para elas. Dentre eles, a gente ressalta que qualquer ocorrência de violência pode ser feita a denúncia no 190, telefone de emergência da Polícia Militar, também pode ser feita através das outras instituições, como a Polícia Civil. E a gente lembra sempre da importância, né, Fernando, da denúncia. Violência não é só violência física, a violência psicológica também é muito importante. 190 da Polícia Militar é o número para as mulheres que se sentirem incomodadas fazerem a denúncia. Esse recado sempre é muito importante para a gente combater de vez esse crime que vem assustando e muito as mulheres aqui da nossa cidade, da nossa região e também do nosso estado. Fernando, voltamos ao estúdio. Importante. Obrigado, Bastos, pela informação, o trabalho no combate à violência às mulheres lá na região oeste, o evento que aconteceu nesta manhã. Olha, acaba de chegar a informação para a gente aqui, se tiver a imagem pode colocar na tela, por gentileza, um acidente na BR-101. Aí você já vê o caminhão que tombou, foi no Morro dos Cavalos, quilômetro 234. Bom, a rodovia precisou ser interditada, obviamente, por conta que o caminhão atravessou as pistas. O trânsito por lá está bastante, bastante carregado mesmo, viu? É no sentido sul este acidente, então, para quem segue no centro do Criciúma, Porto Alegre, a nossa repórter Júlia Matos está apurando mais detalhes e já já eu converso com ela ao vivo aqui. Então, para você que está saindo de casa agora, está na região norte, está na região do Vale, está na Grande Florianópolis, com viagem marcada para o sul, Criciúma, Porto Alegre, preste atenção, tem um grave acidente neste exato momento, aí você vê mais uma vez a carreta tombada e, infelizmente, bloqueando as duas pistas da BR-101 no Morro dos Cavalos. A cidade é palhoça! Já já, novos detalhes para você desta ocorrência. Vamos lá para a nossa série de reportagens sobre o contorno viário da Grande Florianópolis, uma obra tão esperada na região metropolitana. No episódio de hoje, você vai ver os impactos na indústria catarinense, como essa obra, esse novo trecho da BR-101, poderá afetar, sim, a indústria, a logística. A reportagem é de Júlia Matos com Aloísio Ferreira e o Nereu Filho. A indústria catarinense é considerada uma das maiores do país e o potencial de importação e exportação deste setor só aumenta com a liberação do contorno viário de Florianópolis. Extremamente importante, principalmente para a nossa atividade, que é a atividade de transporte rodoviário de cargas, que a gente tem um impacto direto em questão da fluidez do trânsito. Além da nossa atividade, com certeza, a comunidade empresarial e toda a comunidade da Grande Florianópolis vai ser beneficiada com essa importante obra. Para a indústria, na questão da indústria, é onde permite o seu suprimento de matéria-prima pelos portos. Nós temos ali um dos mais importantes complexos portuários da América do Sul. Isso tem implicações direto. Tem implicações também no turismo, em todos os setores. Em cada um dólar investido em infraestrutura de transporte, traz quatro vezes o seu benefício. Então, se nós calcularmos que a obra custou 3,9 bilhões, foi o custo total da obra, são 15,6 bilhões de benefícios. Em Biguassu, a instalação de indústrias na SC-407, próximo ao acesso norte do contorno viário, é notório. Na questão do contorno viário, para a atração de empresas. Nós estamos aqui hoje, nas margens da SC-407, onde muitas e muitas empresas já estão instalando esses empreendimentos aqui, condomínios, industriais e comerciais. Tanto esse aqui, como aquele lá, como vários que já foram vendidos. Ao longo de todo o corredor da SC-407, empresas se instalando, todas de olho nesse fluxo mais acelerado que vai ter com o contorno viário. A SC-407, que ainda liga dois municípios importantes, que é o de Biguassu, e também dá acesso a Antônio Carlos, para escoamento também dos seus produtores rurais. Isso vai ser muito importante comercialmente vindo das empresas e para a nossa população de Biguassu, em relação à geração de emprego e renda. Ainda assim, a liberação do contorno viário deve ressaltar outros problemas rodoviários nos pontos de entroncamento, ao norte do estado catarinense. Além disso, o estado deve continuar investindo na mobilidade metropolitana, outra dificuldade dos motoristas. Chama a atenção tratar-se de um corredor, de um segmento. Esse corredor tem sérias distorções na região de Itajaí, principalmente Camboriú, Balneário Camboriú, Itapêma, Penha, inclusive Joinville. Portanto, os efeitos na fluidez do corredor não serão perceptíveis ainda. Temos que ter alguma segurança de que essa repactuação, que está em andamento pelo Ministério do Transporte, junto com o TCU, venha trazer essas obras necessárias nos segmentos, cujos níveis de serviço estão abaixo da crítica. Quando você amplia a malha rodoviária, você cria caminho para o desenvolvimento. Com certeza, novas indústrias, novas empresas vão acabar se instalando, vai demandar mais mão de obra também, mais oportunidades, com certeza, para a economia de Santa Catarina. Mas nós precisamos avançar nessa questão do planejamento da infraestrutura e continuar tendo a condição de mobilidade, que é uma das grandes preocupações do nosso sistema. De acordo com a FETRANCESC, é possível calcular 150 reais de prejuízo aos municípios a cada uma hora de caminhão parado. Pensando no mesmo trecho do contorno pela BR-101, hoje utilizada pelos motoristas, um caminhão leva cerca de uma hora e meia no trânsito. Os mais de 16 mil caminhões que utilizam a rodovia devem poupar cerca de 3,7 milhões de reais aos cofres públicos. Esse valor poderia ser multiplicado pelos 12 anos de espera. E, é claro, esse prejuízo não foi apenas financeiro. A questão de segurança, vidas que acabam se perdendo pela limitação da infraestrutura rodoviária. Então, prejuízos foram sofridos pela sociedade como um todo, tempo que se perdeu no trânsito, custos operacionais que foram potencializados. A gente precisa entender quais serão os impactos daqui a 10 anos. E a gente precisa antecipar obras que a gente não passe tudo aquilo que a gente passou. Os projetos continuam com a liberação do contorno viário da Grande Florianópolis, previsto para dia 9 de agosto. A malha rodoviária da região norte do estado deve ser a próxima a receber mais atenção, enquanto os estudos voltados às rodovias litorâneas e a ampliação do sistema integrado de transporte público ressaltam as dificuldades catarinenses. Até lá, a comunidade no entorno da nova rodovia deve sentir os impactos de maneira ainda mais direta. Os impactos na indústria com o novo contorno viário da Grande Florianópolis. Mais tempo no trânsito, mais cara a logística. Adivinha o que acontece para o consumidor final, Maristete? Adivinha o que acontece? O caminhão mais tempo parado no trânsito, mais lenta é a logística, mais alto é o custo de combustível, de depreciação do caminhão, mais caro o frete. O que acontece para o consumidor final, Maristete? Fica tudo mais caro. Tudo mais caro. Tudo mais caro. Então vamos lá, que essa obra realmente traga muitos avanços para a gente, porque tem que valer, você espera, né? Tem que valer, esses 12 anos, Fernando. 12 anos de idade, de atraso. Atraso. De atraso. Vamos seguir? Vamos para Joinville? Vamos sim. O município já foi considerado o maior em termos de ciclovia do Brasil, conhecido inclusive como a cidade das bicicletas. É conhecida, mas tem estrutura, Maristete, para ser? Pode ser. Muita gente usa a bicicleta lá como meio de locomoção na cidade. Tem muitos ciclistas em Joinville. Mas tem uma coisa que está preocupando os moradores, o furto de bicicleta que vem aumentando cada vez mais ali na região. Eu tenho uma imagem para mostrar para você. Você quer ver? Quero. Coloca no telão aqui, deixa eu mostrar para a Maria. Olha aí, vai levar a zica. E não é um caso não, hein? Já são dezenas de casos. O cidadão vai pegar a bike para trabalhar no outro dia. Lá você foi. Aqui tem mais um flagrante. Mais um. Vamos levar, vamos levar. Chegou de quietinho aí, o homem de boné. Rapidinho. Opa, tirou do pedal e você foi. Agora nem a Lilás escapou. Tirou facilmente e levou. Aquela é feminina, ele não se importou. Feminina, vai. Cor de rosa, qualquer cor mesmo, Fernando. E aí está levando de dentro do prédio, Manistério. Olha isso, gente. E assim, é numa tranquilidade que eles fazem isso, né? Esse furto vai ali, pega como se nada estivesse acontecendo. Simples, Fernando. É como a gente disse, tem muita bicicleta, tem muito ciclista em Joinville. E esses furtos também vêm acontecendo cada vez mais. A gente mostrou esses flagrantes para vocês agora e é para lá que a gente vai ao vivo, né, Fernando? Luiz Felipe, o que a cidade está fazendo por aí para combater esses casos? Pois é, Fernando. Casos que aumentam a cada dia, dessas imagens que a gente pode ver, foram registradas em apenas 48 horas, né? Numa delas, inclusive, aconteceu dentro de um condomínio fechado no bairro Comasa. O indivíduo invade esse condomínio e sem pudor nenhum, mesmo com câmera ou sem câmera, ele acaba retirando essa bicicleta. E os outros dois casos aconteceram ao ar livre em frente de estabelecimentos. Infelizmente, esse tipo de furto está cada vez mais comum aqui em Joinville. É claro que a primeira coisa que você deve fazer quando tiver uma bicicleta furtada ou roubada, deve entrar em contato com a polícia militar pelo 190 para fazer o boletim de ocorrência. Mas existe uma comunidade na internet, Fernando Machado e Marista, que fala sobre justamente essas bicicletas roubadas. Cada vez mais as pessoas estão acessando essa plataforma que chama www.bicicletasroubadas.com.br. O QR Code está aqui na tela. E lá essa comunidade faz os registros das bicicletas que foram roubadas em todo o Brasil. Segundo esse site, São Paulo, Curitiba e Niterói são as cidades com mais números de furtos e roubos de bicicletas no Brasil. Joinville é a décima sexta de todo o Brasil. Santa Catarina está entre a sexta, de acordo com esse site, de mais roubos e furtos de bicicletas em todo o Brasil. Então a gente sempre recomenda, use aquele cadeado quando você vai utilizar a sua bike, porque esses indivíduos não têm vergonha nenhum, pudor nenhum, entram dentro de condomínios aonde for para roubar bicicletas aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Dez para o meio-dia. Obrigado, Luiz. Vamos falar de política. Roberto, por aqui, chegou a vez da gente analisar os candidatos, ou os pré-candidatos, depois do período de convenções, em São José, na Grande Florianópolis. Diga lá, Roberto. Eu sempre insisto no mesmo ponto, Fernando. Por que São José é importante no contexto político catarinense? É o quarto maior colégio eleitoral. Provavelmente, na próxima eleição, em 2028, São José pode ter, inclusive, o número de eleitores para acontecer segundo turno. Então ela tem um papel fundamental no processo eleitoral de Santa Catarina e, principalmente, para quem está de olho em algum salto maior, em algum voo maior, lá em 2026, daqui a dois anos. Vamos dar uma olhadinha no quadro, como é que ficou consolidado. Nós temos Adeliana Dalponte, já foi prefeita da cidade duas vezes, agora pelo PL quer ser prefeita de novo. Tem um vice do mesmo partido, Pastor Tiago. Aqui nós temos Antônio Batiste, do Partido dos Trabalhadores, sindicalista, conhecido de Santa Catarina, já concorreu em outras oportunidades, em outras eleições, tinha desistido de ser candidato em São José e voltou. Até colocaram um pré-candidato do PC do B, que virou abóbora. Esse virou abóbora. Moacir da Silva, do Podemos, engenheiro civil, professor, é um vereador conhecido em São José, ele agora está no Podemos e terá uma vice do PRD, a Fabiana, uma advogada. Orvino de Ávila, atual prefeito, atual prefeito da cidade, tem uma aliança, entre outros, com o MDB, que vai, mais uma vez, dar o Michel Schlemper como vice para ele. Orvino de Ávila tem o desafio de se manter no cargo. É um desafio grande em São José. E Vanessa Milles, do Novo, uma aposta do partido que quer colocar. O que a gente tem a dizer para o São José? O quadro está desenhado aqui, só que havia mais uma candidatura. Havia uma candidatura pré-colocada, que agora está com a Deliana Dalponte. E essa candidatura, dos sargentos da NON, foi colocada aqui e está gerando polêmica em São José, para variar. Qualquer movimento político lá vira polêmica entre a Deliana Dalponte e Orvino de Ávila, que deve ser a grande disputa. Aliás, ela foi madrinha da eleição dele, e agora os dois estão de mal. Estão de mal, mal mesmo. E qualquer atitude de um é tema de uma polêmica do outro lado, um querendo ser mais bolsonarista que o outro. Essa é a grande disputa em São José, e a decisão sempre fica com o magnânimo eleitor. Fechou. Daqui a pouco a gente volta para falar de Rio do Sul. Rio do Sul. Rio do Sul é a maior cidade do Alto Vale do Itajaí. Show de bola. Obrigado, Roberto, por hora. Maria? O reservatório Irineu Comelli, em São José, passa por um processo de correções por causa de rachaduras. O Ministério Público chegou a pedir a interdição do espaço e a casa afirma que não há risco de rompimento no local. Vitor Lexon está chegando ao vivo e vai explicar melhor como está esse processo. Você que foi ver de perto, Vitor, traz os detalhes para a gente. Bom dia. Oi, Maria. Bom dia. Bom dia a você e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Exatamente. A gente esteve aqui por volta do dia 22, 23 de maio, que foi quando saiu a nota do Ministério Público reiterando à CASAM a necessidade de interdição imediata de uma das três estruturas aqui do reservatório Irineu Comelli, em São José. Esse aqui é onde a gente está. Na época, o MP reforçou que, em caso de resposta negativa a recomendação da CASAM, a empresa assumiria todos os riscos e providências, já que a estrutura apresentava riscos para a comunidade. Agora, a CASAM recebeu a conclusão do laudo técnico da engenharia especializada na perícia, que confirma a segurança do reservatório. Segundo a empresa, o resultado garante a tranquilidade e segurança para a comunidade e aos responsáveis pela infraestrutura e não há riscos de ruptura do reservatório. Na nota, a CASAM ainda diz que o estudo utilizou diversas técnicas de engenharia para avaliar a solidez da estrutura e o laudo concluiu que todas as condições de projeto e execução dos elementos estruturais, como as paredes e lajes, foram verificadas e se mostraram adequadas. Alguns pontos de melhorias foram encontrados nesse laudo, que podem contribuir para a durabilidade dessa estrutura aqui do reservatório, como os ajustes no cobrimento da armadura de alguns pontos, o tratamento da fissura existente, que foi a que causou toda essa preocupação e a reimpermeabilização interna da unidade. O laudo já foi encaminhado ao Ministério Público aqui do Estado, que vai iniciar a contratação para a implementação desses pontos de melhoria. E durante esse período, o reservatório permanecerá fora de operação até a conclusão total de todos esses ajustes. Maria, volto contigo aí do estúdio. Obrigada, Vitor Lexon, pelas informações direto de São José. Vitor, aproveitando que você está aí, a gente pode falar também da limpeza desses reservatórios, já que envolve a Kazan também sobre isso, mas agora, claro, falando dos reservatórios de Biguassu. Por favor, traz os detalhes para a gente. Trago sim, Maria. É uma ação periódica de higienização, que vai fazer a limpeza do principal reservatório de Biguassu, no bairro Jardim Janaína, e pretende garantir aí a qualidade, a melhoria no tratamento de água. A atividade acontece nesta quarta-feira, dia 7, das 8 da manhã, já começou, até as 5 da tarde. Com a limpeza, o abastecimento vai ser interrompido na maior parte da cidade, com exceção em alguns bairros, que são eles, São Miguel, Tijuquinhas, Cachoeira, Areias de Cima e Santa Catarina. Após o fim dessas atividades, o reabastecimento vai voltar à normalidade até a noite de quinta-feira, e os pontos mais altos e distantes. A companhia orienta os moradores da região a usar a água de forma fracionada, de não gastar muita água, para evitar o desabastecimento das casas e de toda aquela região ali, Maria. Muito bom, Vitor. Obrigada pelas informações até agora. Vamos falar de saúde? Em Lages, a vacinação no espaço do Tito Bianchini foi desativada para dar lugar a outros serviços de saúde, que também são importantes para a população. Xayna Marcon está chegando com as informações e a gente quer saber que serviços são esses. Xayna? Oi, Maria Estéria. Isso mesmo. Desde o dia 1º de agosto, o espaço aqui do Tito Bianchini foi desativado pela Secretaria de Saúde para vacinação, né? As pessoas, até a gente estava aqui aguardando para entrar ao vivo, algumas pessoas ainda vêm aqui, porque era o costume da população aqui de Lages fazer a vacinação rotineira aqui, porque o espaço antigamente era usado para vacinação contra a Covid-19, na época da pandemia, né? E aí ficou depois o espaço como um ponto de vacinação para a população aqui de Lages, da vacinação tanto da H1N1, da gripe, quanto contra a Covid-19. Mas agora, desde o dia 1º de agosto, então, o espaço foi desativado para dar lugar a outros serviços, que são os serviços de colonoscopia e endoscopia. Porque aqui em Lages existe uma espera de 700 pessoas aguardando um exame de colonoscopia. E só na região toda da Serra Catarinense são mais de mil pessoas aguardando. Então, com a desativação da vacinação aqui no Tito Bianchini, o espaço está sendo, então, todo revitalizado, né? As salas lá dentro, para receber, então, esses exames de colonoscopia e endoscopia. A expectativa é que, com a nova estrutura, então, essa fila de espera seja diminuída, né? Significamente reduzida, beneficiando, então, Lages e a Serra Catarinense. A implementação do novo serviço aguarda apenas, então, a vistoria do Corpo de Bombeiros para a liberação, para que esse serviço possa começar a funcionar aqui no espaço do Tito Bianchini. A secretária de Saúde de Lages, Odila Valdrich, gravou um áudio para a gente e a gente vai ouvir agora o que ela disse sobre esse novo espaço que vai funcionar, então, os exames de colonoscopia e endoscopia. Vamos ouvir o que ela disse. Nós temos mais de 700 pessoas na fila e, contando a Serra Junto, dá mais de mil pessoas. Isso, né, é... Ah, mas colonoscopia, né, não é muito grande a fila. É grande, sim, porque as pessoas que têm pedido de colonoscopia, normalmente é por uma questão, não é preventiva, né, já é mais para um diagnóstico mesmo. Então, a gente não pode deixar estender essa fila. E está quase tudo pronto, estamos só aguardando o bombeiro, né, para ele dar o aval e a nossa sanitária. E aí, em seguida, a gente já chama o pessoal, então, para realizar esse exame aqui, que é via consórcio. Porque a gente está esperando, né, que o bombeiro e a sanitária venham liberar o espaço, mas, no máximo, daqui uns 30 dias, a gente quer estar com o serviço funcionando. É, então, a previsão aí da Secretaria de Saúde é que dentro de 30 dias, então, funcione, comece a funcionar, então, os exames de colonoscopia e também de endoscopia aqui no espaço do Tito Bianchini, que fica aqui próximo, do ladinho da Secretaria de Saúde e também da Vigilância Epidemiológica aqui do município. E para quem, para a população que ainda ficou em dúvida com relação à vacinação, então, pessoal, chega aqui no Tito Bianchini, tem aqui na porta já um comunicado ali dos locais onde estão funcionando a vacinação de rotina da população aqui de Lages. O pessoal pode procurar as 10 unidades de saúde que estão disponíveis com sala de vacina para fazer essa vacinação e também os outros locais aqui no centro da cidade, que é o Hospital Tereza Ramos, também o CEASM, né, que é o Centro de Saúde da Mulher, que fica perto do fórum, o Cresça Melhor, também que atende as crianças e além das outras unidades de saúde. O objetivo da Secretaria de Saúde é que daqui uns meses as 21 unidades de saúde aqui do município de Lages estejam atendendo com salas de vacina, né, com vacinadores, porque como a gente já falou em outra ocasião aqui no SC Meio Dia, o município está com falta de vacinadores, poucos, né, vacinadores para atender a população aqui de Lages. Então, o pessoal procura esses locais para fazer a vacinação e daqui 30 dias, então, vai estar funcionando esse espaço aqui do Tito Bianchini somente para os exames de colonoscopia e endoscopia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Recado dado, Shaina Marcon, direto de Lages, na Serra Catarinense. Agora a gente vai conhecer a dona Edna. Ela aprendeu a tocar violão, adivinha, com quantos anos? Quantos? 63. E detalhe, sozinha, Fernando. É um belo exemplo de que nunca é tarde para aprender alguma coisa, né? A repórter Angélica Varaschini e o cinegrafista Clausir da Silva vão contar essa história para a gente que com certeza vai inspirar muita gente. Exatamente, o pessoal, ah, eu estou muito velha, não consigo mais fazer isso. Não tem idade, né? Não tem mais idade para isso. Será? Será? Vamos ver a história da dona Edna. Ela começou a tocar violão, aprendeu sozinha, 63 anos. E você? O que você quer aprender? Hoje nós viemos até o sul da ilha, na armação do Pântano do Sul, para contar uma história e mostrar que nunca é tarde para aprender. Música Essa é a dona Edna. Ela tem 65 anos e sozinha aprendeu a tocar violão. Como foi possível isso? É o que nós vamos saber agora. Mas primeiro, vamos ouvir mais um pouquinho ela tocando. Música Aprender violão é um sonho para mim, na minha vida. E que eu tive, assim, a curiosidade de tempo foi na pandemia, né? E eu também trabalho com criança do infantil. E eu gostava, queria estar junto com a prof, cantando junto com elas e tocando violão, as musiquinhas infantis. Então, que veio a curiosidade e o desejo de querer aprender. Tocar e escrever as musiquinhas e pôr a notinha para mim acompanhar. E assim se fez. Com o celular em mãos, dona Edna pega as notas da internet e acompanha pela telinha. As infantis, ela anotou em papel. Aprendeu tudo sozinha. Não tive ninguém para me ajudar. E nem o violão é meu, é do meu filho. O violão é do meu filho. Aí eu peguei emprestado um dia e aqui ficou e está na minha casa, né? E a curiosidade foi assim, eu entrei no YouTube, tinha uns professores que ensinam a notinha simplificada. E eu comecei a tocar, olhar, escrever e pôr as notinhas na música. E assim foi indo. Com o olhar atento, nas passadas rápidas das cordas, dona Edna vai tocando. Foi muito difícil aprender. Como é que foi? Olha, foi sim, foi difícil aprender. Ainda mais na meia idade, né? Os dedos doeram, o dedo sangrou, deu calo nos dedos, mas eu persisti, eu não desisti. Tem que persistir no sonho que a pessoa tem desejo, né? Não pode desistir no meio da caminhada, não. Nada é fácil, mas você consegue. E a gente sempre fala que qualquer coisa, né? Depois dos 60, nessa melhor idade, é importante. A senhora viu alguma mudança em questão de memória, cognitiva, até no dia a dia, depois que a senhora aprendeu a tocar violão? Sim, eu me senti mais útil. Mais feliz, mais alegre de poder estar ajudando o próximo, né? Principalmente as crianças, né? Que é o foco meu onde eu trabalho com elas. Tocar um instrumento estimula o cérebro, fortalece a memória e a atenção. Além disso, a atividade pode ajudar a prevenir o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Mas realmente é mais difícil aprender depois dos 60? Vou primeiro desmistificar o processo de aprendizagem, né? Já não é de hoje que a gente entende que o nosso cérebro, ele aprende a vida inteirinha. Desde que a gente nasce e até que a gente morre. Mas com a idade, a aprendizagem se dá quando ela está vinculada a algo que tenha muito significado especial para a pessoa. Daí juntam as duas coisas, junta a capacidade cerebral de reorganizar os neurônios. A gente chama de neuroplasticidade isso. E abrir espaço para a aprendizagem. Como ela é sentida com significado especial, daí junta esses dois elementos. E aí sim, enche a gente de possibilidade para aprender coisas novas sempre. O idoso aprender a tocar um instrumento é uma empreitada notável, que oferece uma variedade de benefícios para a mente, o corpo e o espírito. Se eu penso no processo de aprendizagem, eu vou ter a atenção ativada, porque eu vou precisar prestar atenção para entender o instrumento. Eu vou ter uma capacidade perceptiva e de memória também estimulada. Minha mente, meu pensamento, de uma forma geral, vai estar conectado com essas aprendizagens. O que vai me dar conta de me expressar e continuar expressando aprendizagens que eu estou tendo. E para quem está em casa, Dona Edna tem um recado. Afinal, nunca é tarde para aprender e ir em busca de seus sonhos. Segue em frente, pega o que tu queres, o que tu tem sonho de aprender e vai em frente que tu consegue, que nem eu consegui. Ainda dá tempo da gente aprender a tocar violão, Dominique? É, eu realmente não sei. Já tentei, mas ó, uma história de superação aí. Muito bom. Parabéns, Edna. E agora a gente vem aqui para o nosso sofá olímpico para falar um pouquinho dos destaques das Olimpíadas. O que é que a gente tem para hoje, Dominique? Atualiza tudo para a gente. Maria, acho que não poderia ser diferente. A gente vai começar falando das nossas meninas do futebol feminino que fizeram bonito e venceram a favorita Espanha por 4 a 2. Foi lindo. Com esse resultado, já temos uma medalha garantida. Basta saber se vai ser de ouro ou de prata. E retornamos para o final Olímpica depois de 16 anos. E é claro que as meninas falaram depois dessa vitória. Vamos ver. A gente quer demais o torcedor com a gente. A gente quer demais poder representar essa amarelinha mesmo de uma forma diferente. E trazer muito mais reconhecimento para as outras gerações que estão vindo também. Acho que a gente não pensa só na gente aqui. Para mim sempre foi um sonho de que desde criança, disputar campeonatos grandes e jogar pela Seleção Brasileira. Então é muito importante. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento. A gente está na final das Olimpíadas. Eu acho que a gente tem que curtir muito o momento hoje e amanhã já virar a chavinha para a gente focar nos Estados Unidos. Caçando um caminho que a gente sempre sonhou, né? As seleções do mundo inteiro voltar a respeitar a Seleção Brasileira. E a gente colocar a Seleção Brasileira no patamar que ela tem, que ela representa para o futebol mundial. Ah, é incrível. A sensação é incrível de vencer tudo isso com a Seleção. É um momento muito importante para o futebol brasileiro. Muito feliz com essa conquista. E com certeza vão trabalhar bastante para a gente conquistar esse ouro inédito para o nosso Brasil. Ah, que lindas. Foi emocionante essa partida, né? A final acontece no sábado contra os Estados Unidos, meio-dia. E Maria, vamos de fofoquinha de bastidores. Depois dessa vitória, a jogadora da Espanha, Jenny Hermoso, ela falou que dói para ela perder de uma seleção que para ela não joga futebol. Não joga futebol? Não joga futebol. Muito bem. Acontece que com isso, ela recebeu muitos haters na internet. Não foi isso, Dona? Uma foto dela tem mais de quase 200 mil comentários. E adivinha? Todos de brasileiros ali, ó. Escutei uma música e lembrei de você. Aquela lá. Na verdade, é que não foi tão forte. Ó, o que mais? Que passa? Que passa? É, porque as pessoas estão indignadas. Que a gente ganhou de quatro, né? O que mais tem ali, ó? Aí, ó, tomou quatro com a gente sem jogar futebol. Imagina se a gente jogasse. E tem um ali muito bom, provocou o povo errado. Provocou os brasileiros, olha. E aí o pessoal tá indo lá e comentando muito. Porque como é que a pessoa... Quando a gente fala do espírito olímpico, é isso. É saber ganhar e saber perder também, né? E bater palma quando a equipe adversária vai bem. E conquista uma vitória como essa do Brasil, né? Porque elas são as atuais campeãs. Sim, elas ganharam o Mundial, né? Então elas são as atuais campeãs. Eram favoritaças, mas no filme perderam. E não perderam por 1x0. Foi 4x2. Então foi muito diferente. Então, ó, foi feio. Faltou humildade ali pra Jenner Moço. Faltou, faltou. E o que mais, Domi? Tá, então a gente vai pras quadras. Porque daí a gente tem um monte de notícia negativa. O Brasil perdeu no basquete para os Estados Unidos por 122 a 87. No handebol feminino também saímos derrotadas das quadras. A gente perdeu por 32 a 14. Mas lembrando que ali a Noruega é uma das maiores vencedoras nessa modalidade. No vôlei de praia, a nossa dupla Evandro e Arthur perderam para os suecos por 2x7 a 0. Mas hoje rolou o skate pela manhã e a gente tem boas notícias ali. A gente já tem 3 brasileiros classificados para a semifinal que começa logo mais. Entre eles, Pedro Barros, que é favorito também pra gente aqui de Santa Catarina. Ele é lá do Rio Tavares, né? Rio Tavares, nativa aqui de Florianópolis e surfou muito. Fez várias pistas, foi... Surfou... Anda muito de skate, foi um dos precursores aqui em Floripa. Fez várias pistas, então a gente tá torcendo por ele. Quem sabe até o SCC Sport, quando você voltar, a gente já tenha aí algum resultado, né? Porque daqui a pouquinho eles já estão entrando, né? Exatamente. Pra essa final. Então tá bom, Dominique, obrigada. Até agora, até daqui a pouco no SCC Sport. Até mais. Fernanda, é contigo. Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso meio-dia até 1h05. Logo depois tem a tarde a nossa. A gente fala agora de obras na 470, ABR 470. Dois trechos da rodovia do Alto Vale serão elevados para acabar com os trabalhos por lá. É exatamente isso que vai acontecer, viu? Dois trechos serão elevados para acabar com os alagamentos. O nosso PC tá chegando aqui, tem mais informações ao vivo. Ô PC, como é que vai ser esse processo de elevação da rodovia a 470? Explica pra gente o cronograma dessas obras. Explico sim, Fernanda. Os trabalhos preliminares, inclusive, já começaram por lá. Tem, inclusive, alerta do DENIT para SIGPARES, esquema SIGPARES no trânsito de veículos ao longo de todo o mês de agosto. Serão dois trechos que vão ser, sim, elevados da 470 no Alto Vale. Um junto ao quilômetro 148, próximo ao trevo de acesso a Laurentino. E o outro trecho que será elevado é um pouco mais à frente, no quilômetro 150, no trevo de acesso a Agronômica. As obras são uma tentativa do DENIT de, sim, acabar com os alagamentos nesses dois trechos aí. As imagens que nós estamos mostrando agora, aqui no SCC Meio Dia, são justamente dos dois pontos que sofrem com os alagamentos, com inundações. No ano passado, por exemplo, dois trechos ficaram bloqueados por causa da água sobre a pista. O investimento do governo federal, portanto, é para evitar o fechamento do tráfego em períodos de cheias do Rio Itajaí a Sul. O trabalho já começou, a gente tem uma outra imagem para mostrar aí, ó. Essa é uma imagem do DENIT, o início do trabalho lá no quilômetro 148. Iniciou as margens da rodovia com o corte de árvores da vegetação e a preparação do solo para as obras de contenção. São os trabalhos preliminares de preparação para a elevação dos dois pontos da rodovia. Nesse primeiro momento, as obras realizadas ocorrem, portanto, fora da pista, mas a execução vai afetar o trânsito de veículos. O DENIT informa que os motoristas podem enfrentar a operação do sistema Siga e Pare ao longo de todo o mês de agosto. Já os trabalhos de elevação da rodovia devem começar para valer em setembro, quando o nível do asfalto da BR-470 será elevado em até 2 metros de altura, Fernando. Será uma elevação gradual ao longo de 1.600 metros. E para a elevação do nível da pista, as equipes do DENIT vão aplicar rochas sobre o asfalto atual. Vão aumentar a base da pista colocando rochas, vão refazer a pavimentação na nova altura do grade e vão construir também muros de gabiões com pedras junto ao rio para dar sustentação para a futura pista elevada. Elevação de quase ou de 2 metros de altura, elevação gradual e a extensão total desse trecho elevado de 1.600 metros. E segundo o DENIT, Fernando, não há previsão para a conclusão dos trabalhos. A obra para valer começa em setembro. Fernando Machado. Muito obrigado, PC. Grande PC. Então, elevação da rodovia para acabar com os alagamentos na região de Blumenau na 470. Vou voltar a falar agora do acidente que fechou a BR-101 no sentido sul. Foi nesta manhã de quarta-feira, uma carreta tombou. Eu tenho, inclusive, as imagens deste acidente. Já pode colocar na tela de Santa Catarina. Veja, o caminhão tombado no sentido sul no trecho crítico que você já conhece, chamado Morro dos Cavalos. Por conta do acidente, o trânsito no sentido contrário também precisou ser interrompido. Eu vou para lá agora conversar com a Júlia Matos, que vai explicar para a gente como é que está a situação agora. Ô, Júlia, até que ponto você conseguiu chegar com tranquilidade e quais são as informações que a gente tem a respeito deste acidente aí em Palhoça, onde você está ao vivo? Bom dia, Júlia. Bom dia, Fernando. Bom dia a vocês que nos assistem. 15 quilômetros de fila, Fernando. Quem vem aqui em Palhoça, sentido sul, sentido Porto Alegre, pega uma fila gigantesca. Nós estamos agora no quilômetro 215, próximo ao bairro Pacheco e Aririú. E aqui o trânsito já começa a se afunilar. A gente, alguns minutos atrás, já estava com todos os caminhões parados aqui, agora deu uma liberada. A gente sabe que a equipe da Arteres já entrou em contato com o acidente essa manhã, uma carreta cheia de entulhos. Foi tombada no quilômetro 233 da BR-101, no Morro dos Cavalos, um local que já possui muitos problemas, já gera muitas filas cotidianamente, ainda mais com esse acidente. Nós temos, até o momento, o bloqueio total da via principal para a remoção dessa carreta acidentada e também para a limpeza da pista, porque esses entulhos, tudo que tinha dentro do caminhão foi espalhado na pista. Nós temos o bloqueio total e o trânsito está sendo remanejado por uma marginal. Ainda assim, o fluxo de veículos está muito grande. A gente vê por aqui que, aqui no quilômetro 215, essa fila já vai se afunilando. E, por enquanto, de acordo com a Arteres Litoral Sul, que é responsável pela remoção dessa carreta e a limpeza da pista, nós não temos previsão de liberação dessa pista sentido sul. Então, ela está completamente bloqueada, o trânsito está sendo remanejado para a marginal. E a fila, até o momento, tem somado aqui 15 quilômetros. Por enquanto, esse fluxo de veículos deve continuar por aqui. A gente espera que a carreta seja retirada o quanto antes para o fluxo seguir normal, sentido sul, sentido Porto Alegre. Qualquer informação a mais, a gente volta aqui no SCC Meio Dia. Volto com você. Júlia Matos, Júlia Matos. Aí está, a Júlia que percorreu aí esse trecho de Palhoça para mostrar para a gente os detalhes deste acidente no Morro dos Cavalos. Está travando ainda sentido sul a BR-101. Nesse trecho onde está a Júlia em Palhoça, ali perto da Havan, sem complicações. No entanto, esse caminhão branco aí, mais uns 2 quilômetros para frente, ele vai parar. Já dá para ver. Já dá para ver a fila lá, por conta da lente. Olha lá, a fila está chegando em você aí, viu, Júlia? Lá atrás de você. Mais 2 minutos. Segura essa imagem da Júlia. Segura a imagem. Foca no trânsito lá, que em 1 minuto a fila já chega no ponto exato onde está a nossa Júlia Matos. Pode deixar a imagem ao vivo de Palhoça na tela de Santa Catarina. O Roberto está aqui porque eu preciso questionar. Ô Roberto, e o projeto de construção do túnel no Morro dos Cavalos, hein, Roberto? Nada? Olha, é uma novela mexicana e daquelas ruins. Muito ruim. Porque é uma das soluções. Quando o túnel vai sair, ninguém sabe, porque depende de projeto, depende de muito dinheiro. Túnel é uma obra de arte na engenharia muito cara. Precisa fazer levantamento geográfico, levantamento geolítico, enfim, todo tipo de levantamento que você precisa fazer para perfurar a rocha. É a solução, porque ali tem uma aldeia indígena próxima, que aliás, é a discussão com a FUNAI, que foi responsável por não ter o túnel lá no Morro dos Cavalos. É um absurdo isso. Agora, vocês sabem o que foi o acidente? Estava escutando na rádio hoje, né? É, um caminhão dirigido por um venezuelano, nada de preconceito, o motorista foi ouvido e disse que a direção travou. E ele não conseguiu fazer a curva, por isso que tombou. Ou seja, falta de manutenção no veículo. Número um, primeira hipótese. Não posso sentenciar aqui, ó, está aí a fila que você tanto queria, ô Fernando. Está aí a fila que você tanto queria, chegou ali. O que a gente pode dizer para o nosso telespectador, que é contribuinte, assim como nós? Tem que resolver o problema. Não pode ficar empurrando com a barriga. Ah, mas lá na frente, não sei o quê. Tem que resolver o problema. Porque toda vez que alguém sofre um acidente, ou fica no meio do caminho no Morro dos Cavalos, pronto. E o pior, vocês não sabem que no sentido inverso, quem vem do sul para o norte, o pessoal diminui a velocidade para ver o acidente. É uma coisa absurda. Só tem duas coisas irritantes em rodovia. É o cara que tira o pé do acelerador para ver o que aconteceu na tragédia dos outros e esses outros que ficam buzinando quando a gente está fazendo reportagem na rodovia. Que eu não sei qual é o sentido. Buzina aparecer na televisão, eu nunca vi. Parou a fila em Palhoça, no trecho onde está a nossa Júlia. Ô Júlia, chegou em você aí, hein Júlia? A fila chegou em você. Em qual ponto exato você está na BR-101 nesse momento, Júlia Matos? Estamos no quilômetro 215, Fernando. Como você falou, muito próximo a Havan, próximo ao bairro Pacheco, Aririú. Essa fila, como eu disse, há uns minutinhos antes do vivo, estava parada aqui do nosso ladinho, voltou a parar. Esse trânsito deve continuar bem complicado durante essa tarde, Fernando. Quem vem por aqui tem que se planejar. No sentido contrário, você pegou algum registro? Como é que está no sentido contrário? O que você registrou aí do local, hein? No sentido norte. O fluxo sentido norte, Fernando, está tranquilo. A gente sabe que nesse período, próximo do meio-dia, começo da tarde, a gente tem um fluxo maior de caminhões realmente no sentido sul. A gente já vem acompanhando essas mudanças no trânsito, principalmente por algumas atividades feitas pelas artérias litoral sul. Então a gente sabe que esse período do meio-dia, até umas 3, 4 da tarde, já é um período com mais trânsito por aqui, principalmente sentido sul. Sentido norte, o trânsito está liberado, claro, né? A gente sabe que muitos motoristas são daqueles curiosos, passam um pouquinho mais devagar para saber o que está acontecendo, mas até então a pista está liberada. Então aqueles que vêm em sentido norte, em direção a Florianópolis, está tudo liberado. Neste exato momento, o trânsito completamente parado ao fundo da nossa Júlia Matos. Ô Júlia, já a Marginal ali, que passa na frente da Havan, aí no ponto que você está, a gente já passou a 282, né? Já passou da entrada de Santo Amaro, é isso, né? É isso. Estamos bem ao lado da entrada de Santo Amaro. A gente entra... Nós estamos parados no quilômetro 215 e aqui nós temos um trevo, que leva direto para a 282, para a Serra Catarinense. Estamos bem nesse ponto, Fernando. Então, a partir daqui, o pessoal acaba pegando a Marginal. A gente pode mostrar um pouquinho que a Marginal aqui, nessa lateral, vamos mostrar a Eloy por aqui. Está um pouco mais tranquila. E a entrada também para a 282, sentido Santo Amaro, está liberada também. A gente não vê muito trânsito por aqui. Realmente, aqueles que vão sentido Porto Alegre, aqui pela BR-101, vão ter um pouquinho mais de problemas durante essa tarde. Mas o resto das pistas marginais, a entrada da 282 para Santo Amaro e BR-101, sentido Norte, estão liberados até o momento. Muito bem. Essa é a Júlia Matos. Continua comigo na ponta do link, aí você está vendo. Pois é, só que agora, com o passar das horas, não tem previsão. Ô Júlia, você pode até confirmar essa informação para o pessoal que está ligando a televisão agora. Não tem previsão de liberação. Imagina, para tirar um caminhão daquele tamanho do meio da pista, meu caralho. Carregado. E digo mais, no momento em que começa a operação para retirada do caminhão, até o sentido contrário deverá ser afetado. Dependendo de como o guincho será posicionado, até o sentido contrário deve ser prejudicado. Então, assim, vai ser uma tarde de caos na BR-101. Para quem tinha viagem para Porto Alegre, Criciúma, a indicação é esperar mais um pouco, porque o trânsito está exatamente assim na BR-101. E o que mais me incomoda é que não tem rota alternativa. Não tem. Ou tu vai passar pela iniciada do Brito, mas depois também não tem como sair lá na BR-101, porque é contra mão. É inacreditável a gente não ter uma rota alternativa por conta do Morro dos Cavalos. Lembra que eu falei para você dos portos? Contêiner. Transporte de contêiner. Exato. Ele está ou indo para Imbituba, ou está vindo de Itajaí. E vai ficar travado. E vai. E nós já passamos, do lado tem outro, e assim vai. É carga que veio do porto. E assim, vai liberar o contorno viário, mas no Morro dos Cavalos o problema vai continuar igual, tá? Porque o contorno viário sai antes do Morro dos Cavalos. Exato. Então, sim, não vai mudar nada o contorno viário, o Morro dos Cavalos. Vamos lá. Informação atualizada. Arteres, é isso, Jean? Confirma para mim. Arteres, que é a concessionária responsável pela rodovia nesse trecho, acaba de informar de forma oficial que não existe previsão para a liberação. Então, nesse momento, além de a rodovia estar completamente interditada no sentido sul, não há também previsão alguma de liberação. E já são 17 quilômetros de trânsito parado na BR-101, no trecho da Grande Florianópolis, pela incompetência ou então pela briga de FUNAI com o governo, para não liberar. Se não dá para fazer o turno, dá para liberar mais faixas. É um trecho da 101 que pede, sim, uma rodovia com cinco faixas para cada lado. Dois de trânsito lento e mais três de trânsito rápido. Não tem nada disso. É um caos o Morro do Cavalo pela incompetência e também por essa briga que não termina nunca. Já liberaram a rodovia, né? Agora não pode ampliar nem com túnel e nem com novas faixas. Enquanto isso, quem paga o pato está na sua tela, é o motorista catarinense brasileiro que passa por aqui. Parabéns. Nota zero, Roberto Azevedo. Você ainda deu nota. Eu não daria nota nenhuma. Eu deixaria desclassificado sem nota. O grande problema é que continuamos falando da mesma coisa. Estamos que nem aquela alegoria do cachorrinho mordendo o próprio rabo. Nós, volta e meia, trazemos o mesmo assunto do mesmo jeito. A única alternativa é criar a questão do túnel, fazer o túnel e ampliar as rotas para a saída. Mas, como você disse, toda rodovia deste porte deveria ter uma rodovia marginal alternativa. Vai ser uma alternativa para o trânsito. Assim não dá. Ô, Jean, qual é o próximo assunto da nossa Júlia, Jean? Confirma para mim aqui, por gentileza. Ela vai fazer? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Não, nós vamos deixar ela lá até o final do meio-dia para a gente atualizar essa informação. Tá, Jean? Daqui a pouco você volta com o Rio do Sul, Roberto Azevedo. Rio do Sul, daqui a pouco os candidatos. Na política com o Roberto Azevedo aqui no meio-dia. Vamos lá? Estou esperando aqui, hein? Atenção, moradores e motoristas. Atenção, comerciantes. Vem aí a revitalização da Rua Coesa. Tão esperada a revitalização da Rua Coesa no bairro Cobrasol, um dos bairros nobres de São José. E as obras já começaram, o trânsito está fechado. Vou para lá com o Vitor Lexson. Vitor, eu quero caminhar pela Coesa, tá? A câmera está no tripé aí. Se tiver, já manda tirar, porque eu quero caminhar pela Coesa. Mas eu quero ver o que está acontecendo aí nesta que é uma importante obra da cidade de São José. A ideia é construir um shopping aberto, com passeios para ciclistas e pedestres. Mudar a cara da Coesa. Então eu te convido, caminha comigo por São José, Vitor Lexson. Bom dia. Bom dia, Fernando. Pode deixar comigo. As informações que a gente traz é que além dessas obras de pavimentação e de fresagem aqui da Rua Coesa, ela vai servir também para tirar uma árvore que está danificando as calçadas e apresentando aí um risco para a população. As equipes da Prefeitura começaram os trabalhos hoje, por volta das 5 horas da manhã, e a previsão é de que conclua no sábado. Vou pedir agora para o Erionto Júnior me mostrar aqui comigo, porque obviamente o trânsito está interditado já e já está causando alguns pequenos transtornos aqui, né? Ele foi interditado próximo aqui ao viaduto da BR-282, para ir pertinho aqui do shopping que tem aqui em São José. E a alternativa de acesso ao bairro Cobrasol, dos motoristas que vêm da Rua Domingos André Zanini, é utilizar a Rua Valdemar Avelino Mafra, essa que está aí na sua tela, que é contramão, né? Aqui esse sentido, ele não é permitido, mas vai ser permitido nesse momento para ter esse desvio. E acessar a Rua Brasil Pinho, que vai ter a mudança de sentido temporariamente para a conclusão das obras. Agora a gente está indo em direção aqui à Rua Coesa, para mostrar como é que são os trabalhos, e também alertar aos moradores, aos comerciantes, a todos os motoristas que passam por aqui diariamente. Aqui a gente pode ver já algumas máquinas. Como eu falei, a equipe começou os trabalhos hoje, por volta das 5 horas da manhã, e vai até sábado, que a gente pode ver que a rua está completamente interditada, não passa carro nenhum, a não ser lá na frente, né, quando os motoristas acessam a Brasil Pinho e lá na frente conseguem sair. A sugestão é que durante esse período de obras, esses moradores, motoristas, todo mundo que mora por aqui, que trafegam por essa região, utilize essa rota alternativa para evitar transtornos, além também de não estacionarem aqui nas vias próximas, para não atrapalhar as obras, que vão aí melhorar toda a infraestrutura aqui da cidade, toda essa região, vai dar uma cara nova e vai tirar também a árvore que está causando aí um probleminha e trazendo riscos à população aqui de São José. Então, reforçando, de hoje até sábado, essas obras vão acontecer e quem precisar acessar aqui a Rua Coesa vai ter que fazer esse contorno, ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, que está tudo sob controle e é para melhoria aqui da região, né, Fernando? Antes de encerrar e devolver para o estúdio, eu tenho que reiterar uma informação que a Casanos enviou sobre a limpeza dos reservatórios. Eles vão concluir ao final da tarde de hoje a limpeza dos reservatórios lá em Iguaçu, ou seja, hoje mesmo o reabastecimento vai ser normalizado, viu, Fernando? Volto contigo aí do estúdio. Tá bom, peraí, deixa eu contextualizar o povo aqui, fazer uma interação aqui, viu, Jean? Se não, ninguém entende nada. Nós estamos falando da coesa, a obra que está acontecendo. Aí, antes, mais cedo, o Vitor Lexo trouxe um assunto da limpeza dos reservatórios. Acaba de chegar a informação para a gente, então, com relação ao prazo limite para a conclusão dos trabalhos. Tem bairro sem água por conta dessa limpeza, Vitor? Contextualiza para a gente, por gentileza, o pessoal que está ligando a televisão agora daqui no SBT consiga entender essa informação. Essa segunda informação sua. Isso, é, reforçando, né? A informação que eu trouxe um pouquinho mais cedo sobre a limpeza dos reservatórios, do principal reservatório de Biguassu, que atingiu aí os bairros São Miguel, Tijuquinhas, Cachoeira, Areias de Cima e Santa Catarina. Essa limpeza estava prevista para ser concluída amanhã, mas ela vai ser concluída hoje mesmo. Então, o reabastecimento vai ser normalizado hoje. Eu aproveitei aqui a minha segunda entrada para reforçar a informação que eu trouxe um pouco mais cedo. Mas também, né, aproveitando para mostrar aqui a Rua Coesa, que está interditada, e que os motoristas que acessam aqui ao Cobrasol pela Rua Coesa vão ter que fazer esse contorno para conseguir acessar aqui a região. Ô, Victor, você sabe que essa rua aí é muito importante para quem faz o retorno ali por trás do shopping Itaguaçu, para seguir no sentido via expressa, né? Esse trecho é exatamente onde você está. Se o Elion, vamos mudar a câmera para o outro lado, vai ver que é uma rota para quem quer acessar a via expressa, né? E tem que passar por esse trecho aí, ó. Vai passar do lado do shopping e, ó, a via expressa está lá em cima, ó. Lá é a via expressa. Então, tem que passar por aqui e, lá na frente, dobrar à esquerda para acessar a via expressa. E olha a lentidão que está provocando nesse momento aí na Coesa. Revitalização asfáltica que acontece por lá, o Victor Lexo mostrando para a gente. Ô, Victor, deixa eu te perguntar uma coisa rapidão aqui, Victor. Volta comigo na tela. Você viu muito trânsito na BR-101 aí por conta do fechamento lá no Morro dos Cavalos? Aí nesse trecho onde você está da BR-101, tem alguma lentidão? O que você encontrou por aí, Victor? Não, Fernando, o trânsito ainda não chegou aqui. O trânsito está normalizado e o normalizado é aquele trânsito lento, moderado, que a gente já conhece aqui nessa região. Mas ainda nada fora da normalidade. Aqui nessa região aqui da BR-282, próximo ao shopping Itaguaçu, o trânsito segue tranquilo. Muito bem, então ainda não impactando o trecho da Grande Florianópolis em São José, onde está o Victor Lexo ao vivo. A Júlia está em um outro ponto, a Júlia está ao vivo lá em Palhoça. Se tiver a imagem, pode cortar da Júlia aí. E eu coloco as duas imagens da BR-101. O Victor está no trecho de São José, ao fundo lá é a Via Expressa. E a Júlia está no trecho de Palhoça. Pode colocar a imagem dividida nas duas telas. Ô, Victor, dá uma licencinha, deixa eu mostrar lá o trânsito na Via Expressa. Olha só, lá ao fundo a Via Expressa, bem no acesso, no entroncamento com a BR-101. Pelo que a gente está percebendo aqui, não tem, hein? Não tem trânsito lento, não, no acesso a Florianópolis. Ou seja, nesse momento aqui, o trânsito está fluindo bem. Duas imagens de trânsito para você na tela de Santa Catarina. De um lado, São José, a Via Expressa. São José, a Via Expressa. Do outro, Palhoça. Olha como a BR-101, no sentido sul, que está à direita do seu vídeo, o trânsito completamente travado. Está parado. O que está movimentando é só a imagem. Mas o trânsito está parado nesse momento, porque justamente a BR-101 está fechada. Victor, obrigado por hora aqui na sua participação. O Victor atualizando a revitalização na Coesa. Vamos rodar por Florianópolis, pela grande Florianópolis, Victor Lexson. Logo depois do intervalo, novas informações. Vem aí a previsão do tempo e o esporte. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. Agora, meio-dia e 37 minutos. Vamos falar da volta do frio aqui para Santa Catarina. A previsão indica que as temperaturas devem despencar a partir de amanhã à noite. E aí, sexta-feira, a gente já vai sentir o frio na pele. E isso vale para todas as regiões do nosso estado. E é claro, gente, que na Serra Catarinense, as temperaturas devem ficar abaixo de zero. Temperaturas negativas. Então, a gente vai falar agora com a Xaina para saber do pessoal lá da Serra, como é que está essa expectativa para esse retorno desse frio todo. E existe até uma possibilidade de neve, né, Xaina? Traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, viu, Maria Estéria. A expectativa já está grande aqui do pessoal. Que todo mundo já está pensando, nossa, está um calorzinho hoje. Está fazendo 23 graus nesse momento aqui em Lages. A mínima foi de 14. A gente está com esse solzinho gostoso aqui. O pessoal vivendo aí o clima de outono, quase verão por aqui, né? Mas existe, então, essa possibilidade aí de que as temperaturas vão despencar, né? Aliás, a previsão está indicando que as temperaturas vão despencar a partir de amanhã à noite, como você falou, e avança para sexta-feira. E existe uma pequena chance aí de, quem sabe, até nevar aqui na Serra Catarinense na sexta-feira. Os meteorologistas dizem que a chance é pequena, mas existe a possibilidade, né? A gente sabe que para nevar precisa ter aquela condição de temperatura entre 0 a menos 1, menos 2 graus e ter bastante umidade para que se forme o floco de neve. E aí tem toda uma superstição que fala que, dependendo de como que está a região lá, o pessoal lá de São Joaquim, de Urupema, ali daquela região, Bom Jardim da Serra, os mais antigos, né, dizem que, dependendo do clima, sim, eles dizem que a neve vai cair de certeza. Mas, enfim, a gente vai aguardar, não sabe ainda se realmente vai acontecer. O meteorologista Peter Scheuer mandou um vídeo para a gente falando sobre o frio, de como que vai ser, então, nos próximos dias, a questão do frio aqui na região da Serra Catarinense e também essa possibilidade de neve. Vamos ver o que ele disse. Tanto na sexta e fim de semana, e a próxima semana também, frio em todas as regiões com um tempo bom. As temperaturas ficam próximas de 0 grau a 4 graus, podendo até negativar em algumas áreas da serra, durante o fim de semana, com formação de geada, do oeste a serra catarinense, geada de baixada e vale. Na próxima semana, o frio é mais concentrado, ele pode atingir um, eu diria assim, uma intensidade moderada forte, principalmente na terça e quarta-feira, provocando geada mais abrangente, mais generalizada e com temperaturas negativas, sobretudo na serra catarinense e áreas do oeste e meio-oeste. E até a grande Florianópolis, litoral, com 0 a 4 graus, na terça e quarta, semana que vem. Tem uma pequena chance de neve, uma remota chance de neve, na sexta à noite e madrugada, manhã do sábado. Está todo mundo na expectativa aqui, porque até esse ano ainda a gente não teve, né? A gente não conseguiu visualizar a neve, ela não veio e está todo mundo na expectativa, quem sabe seja a primeira, né? A primeira vez que a neve vai cair esse ano aqui em Santa Catarina, aqui na serra catarinense. No começo de julho a gente teve temperaturas bem baixas, negativas, em torno de 6 graus negativos na cidade de Urupê, mas isso lá no comecinho de julho, né? Aí depois o frio veio novamente, mas não foi com tanta intensidade e agora promete voltar com força total. E aí a gente sabe que aqui na região da Serra Catarinense, se tem possibilidade de neve, se tem previsão de muito frio, a serra fica lotada de turistas. Então muita gente já está se preparando para subir a serra nesse final de semana, para curtir as baixas temperaturas nas pousadas, visitar a região, ver as belezas naturais. E aí tem um aviso importante, viu, Maristério? Quero avisar o pessoal que no sábado a Serra do Rio do Rastro vai estar fechada, principalmente no período da noite. Então os turistas que estiverem subindo a serra têm que ficar atentos para pegar rotas alternativas, porque a Serra do Rio do Rastro vai ficar fechada entre as 6 da tarde e as 10 e meia da noite para uma corrida de rua lá no local. Muita gente também visita a serra nesse período, a Serra do Rio do Rastro, para ver as belezas naturais e para curtir o frio, porque a altitude é muito lá naquele local e aí o pessoal gosta de curtir o frio lá na Serra do Rio do Rastro. Então fica esse aviso aí para os turistas que vão subir a serra. A gente vai continuar acompanhando, né, Maristério? Porque você sabe que eu sou suspeita em falar, eu gosto do calor pouquinho, eu gosto muito mais do frio. A gente fica muito mais chique, né? Fica muito melhor no frio. Então eu prefiro o frio. Estou bem feliz que o frio vai voltar aqui para a região da Serra Catarinense a partir de amanhã. E aí a gente vai continuar acompanhando e trazendo todas as informações, os detalhes aqui nos nossos telejornais, no SCC Meio Dia, no Tá Na Hora e também no SBT. Volto com vocês aí no estúdio. E se é boa notícia, viu, Xayna, para você que gosta de frio é que ele vai persistir aí nos próximos dias, né? Começa com essa onda de frio aí com a possibilidade de neve, como a Xayna trouxe aqui com o Peter Schoyer, mas esse frio vai continuar. Então tem muita gente que vai para curtir esses próximos dias, vai subir a serra. Então pode fazer sim, porque vai ter frio aqui na nossa serra para vocês aproveitarem, viu? Obrigada, Xayna. Agora eu vou chegar com a previsão do tempo para vocês. Roda a vinheta. Hoje já tem mudança no tempo aqui em Santa Catarina. A chegada de uma frente fria traz condição de chuva e trovoadas isoladas já a partir da tarde, começando pelas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. E aí vão se espalhando para a região da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, chegando aqui para essa porção norte. A gente viu agora a Xayna ao vivo de Lages aqui na serra, ainda com solzinho gostoso. Então essa condição vai acontecendo ao longo do dia, mais para o final da tarde, essa frente fria que está vindo do Rio Grande do Sul. E nessa quarta as temperaturas ainda seguem mais altas, principalmente aqui para o nosso litoral. Olha só a região do Vale com 29 graus de máxima, Grande Florianópolis e Norte do Estado com 27, esquenta um pouquinho mais também no Sul do Estado e na região do Planalto Norte, batendo os 24 hoje. Na serra, 23 agora à tarde, ainda a Xayna falou que está gostoso. Meio Oeste também com 23, Oeste e Extremo Oeste com 22 graus de máxima. Para amanhã, continua então essa condição de chuva contra voadas isoladas aqui em Santa Catarina. E essa condição vai melhorando no fim do dia a partir do Oeste e Sul do Estado. Agora, o destaque dessa quinta-feira, atenção, vai para o frio. A queda nas temperaturas por conta do avanço de uma massa de ar frio de origem polar. Então a máxima amanhã não deve passar de 22 graus em todas as regiões. Lembrando que a mínima acontece à noite. Então a quinta-feira ainda pode amanhecer com temperaturas mais amenas, mas o frio vem à noite, finzinho do dia. Região de Bom Retiro amanhã, região serrana, a máxima é de 15, mínima de 6. Chaxim também muito frio na região Oeste, máxima de 15 graus amanhã. Laguna, Suristado, a máxima é de 17. Blumenau amanhece com 9 e não passa de 19 amanhã. Floripa chega a 20 e Itapuá mais para a região Norte, a máxima é de 22 graus nesta quinta-feira. Então amanhã a gente vai atualizando para vocês essa possibilidade de neve. Quanto mais perto dessa janela de frio, mais chance a gente tem de trazer uma previsão mais certa para vocês sobre essa possibilidade de neve. Agora, vamos de esporte. Domi, vamos começar falando de Copa do Brasil? Vamos, Maria, porque nesta terça-feira a gente conheceu o primeiro time classificado para as quartas de final da competição. Então a gente vai conferir tudo agora. O chute do Payet parecia ser a única forma de o Vasco ameaçar o Atlético Goianiense. A segunda tentativa do francês passou mais perto do gol. Hugo Moura também tentou de longe e nada. Até que o derrete foi acionado. Pedro Rangel defendeu e no rebote Piton bateu sem muita força. Guilherme Romão se enrolou todo e não conseguiu evitar o gol que deu a vitória e a classificação ao Vasco. Piton é um jogador fundamental para a gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. Só que ele está sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco. O Vasco só se defendeu no segundo tempo e se o Léo Jardim não fizesse essa defesa queimar roupa, a história do jogo poderia ser diferente. Vale destacar também que nesse contra-ataque o corte do Vitor Luiz foi crucial para o Atlético não chegar ao empate. Teve emoção até os últimos instantes e comemoração no final. E não é para menos. O Vasco quebra a sequência de quatro jogos sem vencer e depois de nove anos vai voltar a disputar as quartas de final da Copa do Brasil. A última vez foi em 2015. A gente tem que levar daqui da noite de hoje. É uma classificação que faz nove anos que a gente não estava nessa fase. Estar entre os oito, estar longe dos E4, não tão longe assim como a gente gostaria, mas a gente está evoluindo no Campeonato Brasileiro. Acho que é por esse contexto que a gente tem que tentar olhar e a gente está olhando dentro do nosso grupo. O tabu das quartas de final acabou. Agora vai ser preciso evoluir para o Vasco comemorar um título nacional que não conquista há 13 anos. Então está aí, o Vasco é o primeiro classificado. E hoje a bola segue rolando, por isso a gente vai conferir os confrontos desta quarta-feira. Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético Paranaense às sete horas da noite. O Atlético Mineiro com CRB também às sete horas. Bahia e Botafogo também se enfrentam, lembrando que esse é o segundo confronto das equipes. Aí ainda hoje a gente tem outras equipes. Cadê o segundo telão? Aqui com o Palmeiras e o Flamengo. Lembrando que o Flamengo no primeiro jogo venceu por 2 a 0. Tem Grêmio e Corinthians 9 a 6. Fluminense e Juventude também 9 a 6. Está aí as seis partidas que acontecem hoje e fecham essa rodada da Copa do Brasil. A gente volta a falar de Olimpíadas porque o nosso correspondente João Venturi está em Paris acompanhando de pertinho o time Brasil nesses Jogos Olímpicos. E ele conversou com ninguém mais, ninguém menos do que Rebeca Andrade. Então, bonjour, João! Bonjour, bonjour para todo mundo. Seguimos aqui da Casa Brasil, local de encontro da torcida brasileira e também dos nossos atletas. Hoje foi a vez da Rebeca Andrade, a nossa rainha da ginástica, a passar por aqui. Aconteceu esse evento um pouco mais cedo. Ela que está levando para casa quatro medalhas olímpicas, um ouro, duas pratas e um bronze, a maior atleta olímpica da história do Brasil. Durante mais de uma hora, ela e o treinador, o Chico, atenderam os jornalistas e responderam todas as perguntas sobre tudo o que eles têm vivido aqui nesses Jogos. Não foi uma olimpíada fácil. A gente precisa estar sempre mantendo a nossa cabeça bem, o nosso corpo bem. E todos os dias eu dei o meu melhor. Então, acho que a minha emoção foi por saber que eu tinha feito uma boa apresentação, que eu tinha feito competições muito boas e principalmente porque eu estava inteira, sabe? Eu vou voltar para casa sem visão, super orgulhosa de mim, da minha equipe. E eu fiquei bem feliz. Quando eu ouvi aquela bandeira subindo ali, começou a tocar um e eu olhei para a minha equipe e estava todas elas chorando e eu não aguentei. Eu que não choro, não aguentei. Porque foi muito lindo. Eu vi muito orgulhosa. Eles podem acreditar nos sonhos, que eles podem se descobrir dentro daquele esporte ou até mesmo começar na ginástica e ir para outros, sabe? Mas que aquilo ali que ele está fazendo vai fazer uma coisa para ele que é muito boa. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo. Que continuei mais, mas 5 mil, 10 mil, quantas forem. Porque o Brasil tem muitos talentos. E quanto mais a gente apoiar, incentivar a mulher que a gente... E a quarta-feira pode trazer mais medalhas para o Brasil. Hoje, temos ainda a Ana Patrícia e a Duda voltando à quadra do vôlei de praia, buscando um lugar na semifinal. No atletismo, Alisson dos Santos é a esperança nos 400 metros, também valendo vaga na semi. E a boa notícia do dia até aqui foi o Isaquias Queiroz, que se classificou para a semifinal na prova de mil metros na canoagem. Prova que ele foi ouro nos Jogos de Tóquio em 2021. O Isaquias, junto com o Jack Goodman, também avançaram na prova de velocidade em duplas. Muita medalha em disputa ainda e a gente segue na torcida pelos nossos atletas. De Paris, João Venturi. Valeu, João. E no skate masculino ainda não temos uma definição, mas assim que tiver, é claro que a gente traz aqui no SCC Esporte. Agora a gente volta a falar de um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos aqui no Brasil, que é a corrida de montanha. E aqui em Santa Catarina, o atleta da Serra vai disputar o campeonato mundial dessa modalidade que acontece no final do mês na França. O ultramaratonista Claudio Clasen é de Urubici e tem se preparado muito para enfrentar esse desafio internacional. Por isso, a Cheyna Marcon foi conferir de perto esse treinamento. As paisagens incríveis da Serra Catarinense atraem visitantes o ano todo. São lugares de belezas naturais que encantam, perfeitos para um passeio na natureza. E aqui em Urubici, esses locais também são ideais para a prática de alguns esportes. E é aqui, em meio aos paredões de pedra, que o atleta Claudio Clasen faz seus treinos diários. Ele pratica a corrida de montanha há 20 anos e agora está se preparando para um desafio internacional. Eu corro há 20 anos e sempre foi um sonho participar dessa prova. Só que é aqueles sonhos que a gente acha que é inalcançáveis, né? E no decorrer dos anos sempre sonhei, mas nunca efetivamente imaginei que eu fosse conseguir. Ano passado, pela primeira vez, teve uma prova dessa franquia da UTMB no Brasil e os três primeiros colocados ganhavam a vaga para ir para a final. Aí pensei, pô, aí a minha chance é agora, né? Aí treinei pra caramba para aquela prova que aconteceu em Paraty, no Rio de Janeiro. E lá eu consegui essa classificação para realizar, então, esse sonho de ir para a principal prova de montanha do mundo. A rotina de treinos é intensa. São horas de corrida pelas montanhas de Urubici todos os dias. E está bem intenso, assim, os treinos, porque a gente tem que acumular muitas subidas e descidas. Em muitas horas, porque é uma prova de longa distância, né? Se tudo der certo, eu acredito que terminar essa prova com 22 horas, 23 horas é a minha expectativa. Então a gente tem que acumular horas de treino durante a semana. Treino bem pesado, mas é assim que tem que ser, né? Os treinos para a gente conseguir dar conta do tamanho do desafio. E ainda tem a corrida para conseguir os recursos necessários para as despesas da viagem e estadia na Europa. Para isso, ele fez uma campanha de venda de camisetas. A corrida de montanha, por ser um esporte novo no Brasil, ainda não tem muitos patrocinadores, muitas marcas interessadas em estar junto com os atletas de ponta. Então a gente tem que sempre batalhar. A minha sorte foi que eu criei uma ação de desenvolver uma camiseta, que essa camiseta eu estou usando, e comecei a vender pela internet, para os amigos, no Instagram. E a cidade de Urubici comprou a causa, assim, me abraçou de verdade. Então é a comunidade de Urubici que está me levando para Chamonix, para disputar esse mundial. Eles que me abraçaram e começaram a comprar a camiseta, divulgar também, e viabilizou a viagem. E tem muita gente apoiando o Cláudio nesse desafio. A comunidade de Urubici está engajada e torcendo muito pelo sucesso do atleta da cidade. Está todo mundo colaborando com o Cláudio, muito orgulhoso da trajetória dele. O Cláudio chegou ao Urubici desacreditado, como um atleta louco que corria. E hoje ele corre representando a nossa cidade. Então a gente está muito orgulhoso. Nós, a família do Cânion, que o Cláudio sempre correu aqui nesses campos, hoje correr lá nos representando é um orgulho de extrema satisfação para a gente ver o Cláudio representando nossa cidade, nosso estado e nosso país. Esse é o último treino do Cláudio aqui em Urubici. Essa semana ele já embarca para a Europa para fazer a preparação pertinho do local da prova, que vai acontecer no dia 30 de agosto na montanha Mont Blanc, na cidade de Chamonix, na França. E esse último treino não foi sozinho. O Cláudio teve a companhia de uma equipe de corrida de montanha de Joçaba, que veio praticar o esporte na montanha do Cânion Espraiado. Um incentivo a mais nessa reta final antes do grande dia. A gente acredita muito no Cláudio e é um corredor de alma, né? É um espírito da montanha e merece ter essa oportunidade ali em Chamonix. E eu conseguindo executar uma boa prova, eu sei que o resultado vai ser bom. Então, independente da posição exatamente, o importante é estar lá fazendo o melhor possível. Que legal essa história do Cláudio e que visual para treinar, hein? Outra maratonista que está se destacando aqui de Santa Catarina. Maria, agora a gente fica na expectativa da medalha lá no skate que está acontecendo, mas, por enquanto, os brasileiros não estão indo tão bem assim. Mas calma que ainda tem a última corrida. A gente vai seguir acompanhando na fé de conseguir mais uma medalha. Isso mesmo. Domi, obrigada por hoje. Até amanhã. Tchau, tchau. A gente vai para o intervalo, depois a gente vai falar da BR-101, do bloqueio, né? Dessa interdição que não tem prazo aí para liberação ainda na BR-101, aqui na altura do Morro dos Cavalos. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia. Agora, para falar de política, vamos analisar os candidatos em Rio do Sul. Rio do Sul tem novidades, Fernando. Vamos direto na tela aqui para saber quem são estes candidatos. Nós temos aqui o Jerry Consoli, é Jerry com G mesmo, do PSD, que é o partido do atual prefeito, José Tomeli, apoiado também pelo ex-deputado Milton Albus. Jailson Lima está no PSB, foi prefeito da cidade pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Vai ter um vice do PT. Aqui nós temos o Jaime Pasqualini, também conhecido, conhecido sobre todo esse processo eleitoral, já foi candidato em Rio do Sul duas vezes a prefeito. E aqui está o Manuel Arizoli Pereira, do PL, que se disser esse nome em Rio do Sul, ninguém conhece, porque ele é o Manuel da Celesc. Ele vai ter um vice do MDB, vai ter um vice do MDB, o Garibaldi Airoso, que foi prefeito da cidade e é um daqueles que quase viraram abóbora, porque ele era pré-candidato à prefeitura, virou vice do candidato do PL. E aí começa aquela costura para dizer que o PL pode estar com o MDB em 2026, pelo menos é o que defende um dos líderes regionais lá em Rio do Sul, que é o deputado Jerry Comper, secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, que acha que o partido tem que estar com o Jorginho Melo lá em 2026. Detalhe interessante, o Jerry Consoli recebeu o apoio do Republicanos. E o Republicanos está na mão de Jorge Goetem, que é deputado federal do Alto Vale do Itajaí, daquela região, e hoje o Republicanos tem um acerto, está muito próximo do PL de Jorginho Melo. Por que que em Rio do Sul o Republicanos, assim como aconteceu em Itajaí, foi com o PSD? Porque era um acordo que já estava fechado e não dava para desfazer. Fernando, essa eleição em Rio do Sul promete dois ex-prefeitos, um como vice e outro candidato, gente forte e o PL do Manuel da Selesc apostando na força de Jair Bolsonaro na região. Júlia Matos, direto da BR-101, vamos ver como é que está o trânsito por lá. Recordando, a BR no sentido sul está totalmente fechada por conta de um tombamento de uma carreta. A Júlia está em Palhoça e nesse momento a gente percebe aí, Júlia, parado o trânsito, é isso? Parado o trânsito, Fernando Mas, tivemos uma atualização da Arteres. Agora teremos a faixa da direita completamente, perdão, a faixa da esquerda completamente liberada para os motoristas na altura do acidente, lembrando o quilômetro 233 da BR-101 no Morro dos Cavalos. Enquanto isso, a faixa da direita e o acostamento seguirão completamente bloqueados para a limpeza da pista, que deve continuar por um tempo. Não temos ainda horário, né, previsão para a liberação da faixa da direita e do acostamento. Enquanto isso, a fila segue por aqui, já acumula, de acordo com a Arteres Litoral Sul, 19 quilômetros de fila sentido sul, sentido Porto Alegre. Os motoristas aqui estão tendo alguma dificuldade para passar por esse trecho. Nós estamos aqui no quilômetro 215 da BR-101, na altura de Palhoça, muito próximo aqui do bairro Pacheco, bairro Bela Vista. Então aqui o trânsito ainda está bem complicadinho, sentido sul, e deve continuar por mais um tempo. Mas, pelo menos, temos agora a faixa da esquerda completamente liberada na altura do acidente. A gente espera que esse trânsito libere, esse trânsito melhore nos próximos minutos. Volto com vocês. Informação atualizada, então, uma faixa liberada lá no Morro dos Cavalos. Mesmo assim, a lentidão continua grande. 19 quilômetros de fila no sentido sul da BR-101, Grande Florianópolis, em Palhoça. Obrigado, Júlia. Intervalo. E agora, uma última informação. A Capitania dos Portos, a Marinha do Brasil, está recomendando que embarcações não passem sob as pontes. Pedro Ivo Campos, Colombo Machado Salles, Ercílio Luz. Ou seja, a navegação sob as pontes, neste momento, não é recomendada pelo risco de placas caírem. Pelo menos, é o que está afirmando a Marinha do Brasil. Então, quem passa por debaixo das pontes, neste momento, a recomendação é evitar. E a Marinha alega que aguarda um laudo dos responsáveis pelas estruturas, a Colombo Machado Salles e a Pedro Ivo Campos, para que aí, sim, volte a recomendar e liberar o trecho de navegação. A última informação de hoje. Equipe, Maria, obrigado pela parceria nesta quarta. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. 11h15, cuide-se. Até amanhã, Fernanda. A gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá. A gente segue com a Tarde é Nossa. A gente segue com a Tarde é Nossa. A gente segue com a Tarde é Nossa.